Leonardo da Vinci, o mais famoso e considerado gênio absoluto, era polimata, pessoa que possui domínio em várias ciências, pois, além de pintor, era matemático, engenheiro, físico, inventor, anatomista, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Quanto mais conhecemos, mais amamos. O olhar de quem odeia é mais penetrante do que o olhar de quem ama. A pintura deve parecer uma coisa natural, vista num grande espelho. Lastimável o discípulo que não ultrapassa o mestre. A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. O amor é filho da compreensão. O amor é tanto mais veemente, quanto mais a compreensão é exata. Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento que se sintam humildes. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo, nunca se arrepende. Maior do que ter uma grande beleza é ter um grande coração. Quem não castiga o mal ordena que ele se faça. Tudo que é belo morre no homem, mas não na arte. A pintura é poesia muda. A poesia, pintura cega. O espírito é uma potência ligada ao corpo, porque por si só não pode se sustentar. A alma quer estar com o corpo, porque sem os órgãos de seu corpo, nada pode ver, nem sentir. Tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia. Aprenda a enxergar. Perceba que tudo se conecta a todo o resto. O dia em que nada aprendi foi um dia não vivido. Quem discute alegando autoridade não usa a inteligência, mas a memória. Assim como um dia bem vivido traz um sono feliz, uma vida bem aproveitada traz uma morte feliz.